Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje faremos mais um teste com o quadro Aconteceu Comigo. Para quem não conhece, se trata de experiências de pessoas nas quais recebo por e-mail e alguns faço virar vídeo. Ninguém precisa acreditar, nem eu, mas todos devemos respeitar. Olá Wagner, meu nome é Gabriel Yuri. Tenho 15 anos de idade e moro em uma pequena cidade de 3 mil moradores chamada Santana do Riacho, localizada em Minas Gerais. Sou amante de minfologia desde cedo. Bem, a história aconteceu em 20 de janeiro do ano de 2017. Meus amigos e eu saímos para acampar em um vilarejo afastado da cidade, mas perto da casa de meu bisavô. Bem, chegamos por volta das três horas da tarde e caminhamos cerca de uma hora por uma estrada de terra. Subimos e descemos morros além da estrada não ser das melhores, até que encontramos um local bem alto e resolvemos ficar por lá. Montamos a barraca e fizemos uma fogueira. Era mais ou menos 9 horas da noite, o clima estava tenso e havia algo no ar. Tudo era esquisito. Continuamos ali e quando percebemos havia estrelas que parecia que estavam caindo. Na hora pensamos, estrelas cadentes, que lindo. Porém, rapidamente mudamos de opinião quando vimos que na verdade elas caíam, por assim dizer. Era ilógico, as estrelas andavam em várias direções. Na mesma hora decidimos tirar a prova dos nove. Então pegamos a lanterna, apontamos para o céu e ficamos ali ligando e desligando. O curioso é que em alguns momentos parecia que aquilo acompanhava o piscar da lanterna. De repente a luz foi ficando cada vez maior, como se aumentasse de tamanho. Foi quando saíram outras luzes de dentro dela e simplesmente sumiram. Achamos tudo muito legal. Era lindo. Até este ponto, tudo ficou novamente esquisito quando ouvimos passos e vozes. Pareciam vozes de duas mulheres conversando e na hora pensamos. Não faz sentido. Ninguém mora aqui perto e muito menos passa por aqui. Então apagamos a fogueira e ficamos ouvindo. Os passos eram rápidos e chegavam perto. E quando parecia chegar perto das barracas simplesmente desapareceram. Ficamos quietinhos, até que o boido do meu amigo mais velho resolveu sair da barraca para investigar. E nós não ficamos ali sozinhos, de jeito algum fomos atrás. Andamos pela estrada durante uns 30 minutos. Não havia nada, não achamos absolutamente nada. E voltamos para trás, mas tranquilos. Foi quando aconteceu de novo. Barulhos no mato, como se as pessoas estivessem andando. Tudo era estranho. Parecia que éramos observados. Bem, lá pelas quatro da manhã resolvemos andar novamente e chegamos no alto do morro quando meu amigo começou a jogar pedras. A vista dava para ver todo o vilarejo. As casas, os postes e tudo mais. Quando de repente surgiu uma luz amarela acima dos postes. Mas não eram luzes simples. Tinha estruturas metálicas ao redor. Era grande e as luzes giravam. Quando de repente uma nuvem apareceu e cobriu a luz. Era impossível. Olhamos um para o outro quando de repente a luz desapareceu e surgiu um objeto. Ele ficou ali alguns segundos e depois sumiu. Wagner, não tinha como. Ainda bem que eu não estava sozinho. Ou me chamariam de louco. Mas todos nós vimos claramente. Era uma nave. Até discutimos entre nós se realmente vimos o que vimos. Mas todos confirmaram. Realmente tive provas que não estamos sozinhos nesse universo. Foi meu primeiro e único avistamento. E me assustou bastante. Não sei se aconteceu com outras pessoas. Mas isso aconteceu comigo. Olá Gabriel. Agradeço e lhe digo que é difícil ignorar os relatos. A quantidade dos relatos. Porque a cada dia que passa mais e mais pessoas alegam terem visto coisas além de nossa imaginação. E o que eu sempre faço? Submeto seu relato aos meus colegas do canal. Que basta observar os comentários. Que sabem muito mais e falam com bem mais propriedade do que este simples mortal que vos fala. Não esqueça o like. Compartilhe para fortalecer a nossa amizade. E deixe aqui seu comentário para o nosso amigo Gabriel. Meu nome é Wagner. Forte abraço e até a próxima.